Nós estamos lá na CCJ, na nossa presidente Bia Kicis, um grande beijo para a Bia. Grande deputada Bia Kicis. Nós estamos lá trabalhando na reforma da legislação de assuntos penais, Código Penal, Lei de Execuções Penais. Eu sou o presidente da subcomissão e o outro gigante deputado, Carlos Jordi, é o nosso relator. Gigante. O que nós precisamos fazer, pessoal? Acabar com essa palhaçada de cumprir apenas 20%. Foi condenado há oito anos, oito anos. E detalhe, foi preso. A gente tinha que alterar na Constituição, isso. Que ele trabalhe para se autossustentar na cadeia. Até quando a gente vai ficar pagando impostos para sustentar vagabundo preso? Está errado. Foram décadas e décadas da esquerda do marxismo cultural, presente nas universidades, trazido por Antônio Gransi, que a esquerda adotou, dizendo que é o seguinte, bandido é vítima da sociedade. E quando a gente fala, ó, tem que endurecer a legislação penal. E quando a gente fala endurecer, pessoal, entendam, encarecer o custo do crime. Vamos começar a pensar nisso. Ah, não, mas daí vai ter que sair construindo um monte de presídio. Primeiro lugar, ótimo, vamos construir. Segundo lugar, a lógica é o contrário. Que quando você encarece o custo do crime e torna uma legislação penal rígida, você vai desestimular para que os criminosos continuem e outros entrem. Então vai diminuir a população carcerária. Obrigado. 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 Obrigado.